Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar a você como você tá ganhando a Valkyria da Nerf, né galera? E o boné da Nerf, link do mapa tá na descrição Vocês vão começar aqui, tá pessoal? Pra você tá ganhando o boné da Nerf, é só você vir nessa máquina aqui, ó Clicar na letra E E aqui vai carregar, né pessoal? Esse minigame automático Vai tá pegando uma cápsula, né galera? Que vai estar tendo o boné da Nerf Como vocês podem ver, galera Itens muito top aí, como vocês podem ver, ó Só você tá esperando, automaticamente Você vai estar ganhando aqui, ó A conquista e o item, como vocês podem ver Você vai estar ganhando esse boneco da Nerf, tá bom? Agora galera, pra você estar ganhando a Valkyria da Nerf É só você vir aqui no minigame, é aqui do lado, tá bom? Você vai em um desses daqui, ó Tá certo? E clica na letra E Escolhe qualquer uma dessas coisinhas aqui, tá pessoal? Não tem problema com você escolher Pode escolher qualquer uma aí desses blaster Acho que é isso o nome, se eu não me engano Aqui pessoal, você só vai ter que esperar mesmo, tá? Se você quiser estar acertando aqui as paradinhas Você acerta, mas Pelo que eu vi, é só você esperar os cingudinhos Que tá aparecendo aqui E assim que você terminar Você vai estar ganhando, né galera? A Valkyria da Nerf Muito legal, tá galera? E esses itens que você ainda pode estar ganhando, né? Acho que esse evento, se eu não me engano Está ativo aí Há uns seis meses, né pessoal? Então por isso que eu tô gravando aí Mostrando de novo aí pra vocês Porque provavelmente tem gente nova Se você é novo e não conhece item Comenta aí pra eu saber que esse vídeo te ajudou Tá bom? Terminando ali pessoal Você vai estar ganhando a conquista E vai estar ganhando, né galera? A Valkyria da Nerf Tá bom? Então galera, esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aqui o like Se inscreve no canal Vou ficando por aqui Nós se veem então no próximo vídeo E vai estar ganhando o vídeo E vai estar ganhando o vídeo E vai estar ganhando o vídeo